Oi gente, tudo bem? Então, hoje é um vídeo de praticamente dois minutinhos, onde eu vim falar do livro Kéfera O livro da Kéfera! Eu gosto muito do livro dela É o 5, muito mais que 5 minutos da Kéfera, da editora Paralela E o livro, ele é muito bom, eu gostei muito dele Fim da mentira Ele fala sobre a Kéfera, obviamente E ele fala de umas coisas muito legais, que é sobre preconceito e coisas do tipo E eu acho que tinha que ter muito livro disso E ainda mais um youtuber, que todo mundo ouve os vídeos dela e segue o que ela diz Então, ela, sabe, diz isso pro próprio bem das pessoas, eu acho isso muito legal E ela conta a história dela, o futuro que ela passou, de bom e de ruim E isso é muito legal Tem umas imagens, e quando começa é tipo assim Um Ah não, antes de fazer Três, dois, um É muito legal isso, eu gostei muito disso Mas então, aí também tem umas imagens Ó, que tem essa, assim Aqui, aí depois tem ela aqui 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 É... Mas assim, é bem rapidinho de ler Porque é imagem, assim E eu achei muito legal É... Acho que foi isso mesmo, gente Espero que tenham gostado Foi um beijo Um beijão É... E foi um vídeo bem rapidinho Só pra eu falar essas coisas Hum... É... Talvez Eu grave um vídeo de The City, tá? Então, eu quero... Já acabou um tempo Eu vou mandar um beijo Pra Julia Um beijão, Julia E um abraço E isso é isso Espero que tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Rá, consegui! A memória tá acabando Beijo, tchau! Gente, espero que tenham gostado Do vídeo Tchau!